Cuida pra cuidar meus amigos criadores, é desse jeito aqui Olha aí ó, olha a coleirinha do coco Estamos na competição aqui com os amigos É desse jeito, mano Na verdade era a máquina Tá cantando e cantando Uma máquina, uma máquina Olha aí, tem muito passarinho diferente de hoje Olha a trilha ali ó Olha a máquina Covarde aí, o passarinho do amigo de Rico Ah, desse jeito aí rapaziada Muito legal Olha a máquina aí rapaziada Boleiro diferenciado aí ó Puxadinho de Rastipida De Flapacapim com ele E a gente usa o clube do coco É desse jeito, viu Tá cantando e cantando Vamos que vamos Te venço melhor, irmão Olha a troma aqui Puxadinho de Rastipida Aí o Gilbano Mazaropi Aí o meu amigo Tá em casa Tá em casa, meu irmão Tá fonsegado Rapaziada pegada aqui ó Corrinha pegada ali Diferenciado, beleza meu irmão Vamos juntos Rapaziada pegada aqui é desse jeito Vamos que vamos Vamos ver se é melhor Mulherinho do nosso amigo Weller daqui ó Passarinho aqui nosso amigo tapioca também Ali é ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Puxadinho de Rastipida Puxadinho de Rastipida Puxadinho de Rastipida Depende de Rastipida Você vai começar Um amigo Vamos também ível São igreja Não tiver Vai ser um Cargo Sim É Eu fui Parcero aqui ó Deixa ele Aí ó Vamos passar aí O Horro O Cargo É Visit O passarinho aqui do amigo Silêncio Olha a bronca Tá desse jeito rapaziada Daqui a pouco a gente volta Vamos desejar aí uma boa sorte A todos O passarinho aqui do nosso amigo Gil Cantando e cantando Cantando e canto ali Novato na brincadeira E é desse jeito aí Bir borracha O último campeão Da brincadeira Da última vez Tá no gancho 7 Vamos que vamos Desse jeito tem o gavião Daqui a pouco a gente volta aí Vamos ver quem vai avançar para as etapas Cuida Vamos lá família Daqui a pouco tem contato de final Hora da verdade Passaram 29 gaioras para a grande final Olha aí Cachorrão Colheiro Cachorrão né Baianuzinho aqui Silêncio Gogoludo 4.50mm de rua de Ed Taxi do acordeon Eliel Aí ó Tem o bigo racha ali Que foi o campeão Da última etapa Colherinha do amigo Pinho ali Macarrilha Macarrilha Que branco Tasmania Tasmania Aqui é a gaiola do nosso amigo Tapioca diferenciado A placa do homem de Agapão Mãos Me ajuda Aí sabe trabalhar Olha a estala do homem Tudo colada Isso é diferente Essa chuteira aí Tem história Olha os caras aí Beleza Tamo junto Cuida para cuidar Vamos pegar só a cabeça de vocês Para me mostrar muito o local Aqui olha Meu amigo Aqui ó Aqui sabe jogar Aqui é jogador caro Olha o homem aí ó Patrocínio Pet Shopping A beida Nosso amigo Calo aqui ó Tamo junto Olha o negão aqui Cuida Olha os troféus aqui Rapaziada É desse jeito aí Vamos que vamos Chama na boca Olha O baixinho da casa Vamos que vamos Vamos mostrar ali Um pouquinho ali Onde ficou Tem muito passarinho Diferente hoje Tá família Tem muito passarinho Bom nosso amigo Nitro Citanos Cristal de Gilvan Aqui ó Binho Passarinho de Binho Cinco em Binha Rapaziada Tem muito passarinho Diferente Que vence melhor Pé embaixo de Van Boleiro É desse jeito ó Bolão Grego de Troiano E Boleiro de Papa Capim Rapaziada É desse jeito aí ó Mbappé Batman E aqui a disputa Tá pegada O miojo Do nosso amigo Também tá pegada Aqui Passarinho de alto Escolhido E olha isso aqui ó Bota 13 Disputa de gigantes Aí ó Com o top Coleiro do corpo Acertando bastante Aí o do corpo Centradinho Vamos ver Invento melhor Esteja no melhor momento Tocamos embora Tocamos na joguinha aqui O coleirinho também Do amigo Do amigo Jair Zé Piquete De Nido É desse jeito Família Daqui a pouco a gente volta Para saber que ele foi o campeão E ver as colocações Dos amigos criadores Cuida pra cuidar É desse jeito Só paciência irmão Bona da verdade Chama na moto Olha aí ó Vamos lá rapaziada Finalizando mais um bolão grego Os vitroianos Com a participação Do nosso amigo diretor Tony Garrucha É desse jeito Ele vai chamar os colocados Vamos embora aí galera Vamos que vamos Pode chamar Décimo lugar Décimo lugar Pessoal entrega dos troféus Décimo lugar Andinho Vem embora Caga tronco Vamos lá rapaziada É desse jeito Curte Compartilhe Comenta o canal Do Henrique do Papa Capim Mais um bolão grego Com o Papa Capim Com 63 cantos O Papa Capim Chamado Vitor de Pé Parabéns Andinho Show de bola Tamo junto Parabéns meu irmão Nosso amigo Cleidinho Em novo lugar Parabéns Com a rada chamada Cachorrão Parabéns Cleidinho Cleidinho representando aí Tamo junto meu velho Parabéns Cuida Em oitavo lugar Nosso amigo Cocão Com o passarinho Bololô Valeu Cocão Tamo junto Olha aí Valeu Tamo junto Valeu Valeu Obrigado aí Valeu Nosso amigo Pinho Boa Pinho Em oitavo lugar Pinho a fera Com o passarinho Chamado Matarrinho Valeu Parabéns Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Vem descendo A gente trabalhando Sexto lugar Nosso amigo Carl do Barro Sexto lugar aqui Valeu meu irmão Tamo junto O baixinho da cais O baixinho da cais O baixinho da cais O baixinho da cais Com a ave chamada 83 75 75 75 Tão em quarto lugar Parabéns Tamo junto Valeu Jair Parabéns Meu irmão Nosso amigo Marcão Nosso amigo Marcão Nosso amigo Marcão Um jeito de boiolão Aqui meu amigo Nosso amigo Marcão E o campeão de hoje Fica com o meu amigo O baixinho andando Valeu Valeu Seu cagado Vai te go Valeu 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 Eu togo meu amigo Tamo junto Carreira Eu agradeço aí A equipe Pressão Que patrocinou os troféus Da brincadeira Tamo junto Tamo junto aí Parabéns a todos O campeonato é diferente São sete etapas E termina de onze e meia Começa de sete É tromba Se não tiver fibra Não canta Desse jeito Tamo junto Mandar um abraço Aqui pro meu parceiro É de Chocaleda Cuida Tamo junto É desse jeito Olha aí As colocações aí Esqueci de falar Também aí Pet Shop Almeida Sempre Ajudando aí Na brincadeira Tá na campeada Grego de Troiano Campeada Grego de Troiano E também Primeiro ano aqui Do bolão Grego de Troiano Tamo junto Tamo junto Almeida É nóis Valeu E aí rapaziada Cuida